Já pensou em cantar num karaokê com banda ao vivo? Essa é a proposta do Karaokê Rockstar aqui no Bem Music Bar. Meninos, vamos apresentar aí. Você é o... Eu sou o Júlio, sou guitarrista do karaokê. Eu sou o Alexandre, baterista. Andrei, baixista. Meninos, como que surgiu essa ideia? Bom, a ideia surgiu há seis anos atrás, em 2010, no Clube Extinto, Clube Berlim. Era uma ideia do próprio dono da casa, junto com um ex-parceiro nosso, que começou a fazer essa ideia. E, desde então, a gente passou por várias formações, vários bares, e, hoje em dia, nós estamos aqui em trio para divertir o pessoal e deixar a galera cantando loucamente. Falando em diversão, deve ser muito divertido. Como que funciona? Bom, o pessoal chega no bar e tem um iPad, com todo o repertório da noite. A gente prepara um repertório de mais ou menos 50, 60 músicas, 40, até 60 músicas, para a galera escolher. A gente não toca todas as músicas, é uma opção para o pessoal. E, quando eles se inscrevem pelo iPad, a gente recebe no palco, em tempo real, a inscrição da pessoa. E a gente chama por ordem de chegada, né? Quem se inscreveu primeiro, vem primeiro. Quem se inscreveu depois, vem depois. Aí, é só cantar. Tem a letra, um teleprompter aqui na frente do palco. E é só diversão. Só farra é ter um momento de rockstar total, né? É muito engraçado, porque o povo se solta mesmo, assim. A hora que sobe no palco e canta com a banda, que é uma energia completamente diferente, Aí, você vê que a galera curte mesmo, assim. A gente gosta mais da energia do cara cantando do que propriamente tocar só a gente, assim, sabe? É muito gostoso mesmo. É um dia de rockstar, né? É, o pessoal... Aquele velho sonho, né? Em vez de cantar no chuveiro, você sobe no palco com uma banda de verdade e é o seu momento, né? São os seus cinco minutos de fama que você se sente realmente num show de verdade. É um show de verdade, né? É um show de verdade. E eu ouvi dizer que vocês dão uma forcinha ali no backing vocal, é isso mesmo? Ah, sim. Se a pessoa se embaralhar, a gente corrige, porque o som não pode parar. Os backing vocals também. Se a pessoa cantar direitinho, a gente faz as dobras, fica bonitinho. Cara, é karaokê, com banda ao vivo, ainda tem essa forcinha aí de backing vocal. Só falta se divertir, né? Ah, sim, né? Que é o principal, na verdade. A gente não exige, ninguém exige nada, né? A ideia é que a pessoa se divirta mesmo. Não importa se canta bem, se canta mal. Se sabe a letra, se não sai, se sabe. Se erra, se não erra. O ilegal mesmo é a diversão do pessoal, que é pra isso que a gente gosta e faz, né? Maravilha! Falando em diversão, vamos lá se divertir, que é a minha vez. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Bora! O ilegal mesmo é que vai ser assim, Paulo, como que está sendo a repercussão aqui no B Music Bar com a banda Karaokê Rockstar? A repercussão é muito boa, a página mesmo já dá uma bombada, as pessoas se interessam muito por esse tipo de coisa Aqui é uma oportunidade das pessoas que não são artistas mostrarem o seu talento ou a sua vontade, o seu desejo de realizar essa experiência de palco Ninguém resiste a isso, todo mundo quer um aplauso, desde criança quando a gente faz uma coisa, a mãe, a tia, vai meus parabéns Aqui você vem, canta e os teus amigos falam parabéns não sei o que pra você, então é realmente uma repercussão muito boa, as pessoas realmente se interessam E tem sido uma ótima proposta aqui para as noites que a gente geralmente faz no final do mês E é isso, é muito positivo a resposta do público, sabe? O público precisa de palco também De quem não gosta de cantar num chuveiro, vem cantar com uma banda profissional, com todo o aparato Eles ajudam com backing vocal, tem todo um help, uma ajuda E Paulo, todo mês está rolando essa atração aqui no B Music Bar então? Todo mês, geralmente começou com uma última quinta-feira do mês O mês que vem vai ser quinta-feira também, dia 19, por conta do feriado que vai ter na sexta Eu estou tentando agora passar para sexta e futuramente no sábado E espero uma adesão muito maior, porque quinta-feira é um pouco mais difícil das pessoas virem Mas geralmente quem vem é mordido pelo bichinho e quer vir de novo E traz mais gente para verem essa pessoa cantar no palco e se divertir e tudo mais Ter a sua noite de glória de rockstar, né? Olha a minha busca, L.I. continuar, né? Here right eye and she's got it Yeah this drum is going to kick your mind good man But boy, who's in good zone? eds, egg fato George Mãe vem acordar, who's in the middle E with me, who picks your días, who the reader будущman must be happy Música Para quem quiser então entrar em contato aí com a banda, como faz? Nós temos uma página no Facebook, uma fanpage é facebook.com barra karaokê rockstar, tudo junto. Lá se você quiser contratar a nossa banda, a gente faz casamento, a gente faz festa de aniversário, formatura, bar mitzvah, batizado, a gente faz tudo o que o nosso público precisar. É só mandar uma mensagenzinha lá para a gente, que a gente realiza o sonho de ser um rockstar. Música 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 Música